Gente, boa tarde, aqui é a GM Lara Boa tarde Boa tarde Só pra iniciar o talk, alguns... Hã? Gente, desculpa, só pra iniciar alguns recados Como falei nos talks anteriores Vocês estão aqui pra representar a comunidade Então eu espero que nenhum assunto pessoal Seja tratado durante a conferência Pensem nos colegas de comunidade de vocês Vamos tentar falar sobre o assunto da comunidade Nada de, ah, minha conta foi banida, isso e aquilo Tá com problema, manda pro suporte Outra coisa também Um de cada vez Um tá falando, o outro respeita e aguarda, por favor Senão não vai render a conferência, não vai ser legal Então, um de cada vez quer falar Fala, ó, posso falar? E a gente passa a vez, tudo bem? Beleza Então Vamos usar os assuntos da pauta Primeiro assunto Economia dos servidores Eu quero que cada um que represente um servidor diferente Fale o que acha que tá faltando O que acha que tem que melhorar, colocar em evento Alguém quer falar primeiro? Eu posso? Pode Ó, eu ouço muito que tá faltando LAC e XP Quer mais ou Lara, da minha parte? Alex, seu servidor, isso? Oi? Malex, seu servidor? É, eu sou do servidor Do, do Malex Obrigado Alguém se refira? Eu aqui, Zica das Artes Bom, eu acho que isso aí Da PL, XP, PO É isso Todos os servidores devem tá faltando, né? Eu não sei com relação aí O Malex Alastar Mas pelo menos o Sephira Tá faltando demais isso Até nos outros talks Eu não sei se foi falado Sobre novos ADDs de armas Pra quebrar um pouquinho Essa indústria desse dupe E edit, entendeu? Tem muito item editado no jogo Apesar das denúncias, tudo O que poderia ser feito Era colocar uns ADDs novos Pra poder quebrar isso aí Eu acho que aí O pessoal ficaria até desinteressado Em comprar esses itens Que foram muito dubados aí Muito editados Obrigada Alguém do Alastar? Então, como não tem ninguém Representando O Osiris, Val O Osiris, quer falar? Não, ele tá lá na recepção Ele caiu Peraí, só que eu vou confirmar com ele Só um minuto Oi, oi Osiris, você que é do Alastar Eu queria saber quais são os itens Que estão mais em falta no servidor Rapaz, os itens que estão mais em falta Eu acho que faltam em todo servidor Que é a PL O box de XP Porque agora Caiu de novo? Será? Caiu de novo Caiu Então, gente Voltando à questão do Sephiria 12 Que você falou dos adicionais Tudo Teve uma sugestão E a equipe já tava pensando nisso há um tempo Eu quero saber um pouco da opinião de vocês Não é nada concreto Não é nada certo Eu só quero saber a opinião Sobre a remoção dos itens celestiais Mais 14 e mais 15 Zerar o servidor E recomeçar do zero Vocês acham? Um de cada vez Por favor Gente, tem um público que tá fazendo Um barulho Fora Pede pra fazer silêncio Não vai atrapalhar a conferência Não dá pra escutar direito Vocês daqui A usica das artes aqui Olha, eu acho excelente Porque A gente sabe que Bom, eu pra deixar meus itens mais 13 Eu tenho até vídeos aqui Assim Às vezes você gasta 70 PEC PL Pra deixar um item mais 13 Depende muito da sorte Você imagina mais 14 Mais 15 É... Eu acho que é mais fácil ganhar na loteria Do que passar um item mais 15 hoje Eu não sei também Se fosse assim Uma coisa Se as rates, por exemplo Melhorassem também Talvez, entendeu? Por exemplo Você pega uma Munhá hoje Eu tentei aqui numa Munhá Eu fiz ela Tentei jogar mais 9 Quando eu joguei mais 9 Depois de 1 milhão de tentativa Na hora que foi mais 10 Quebrou Então Fica Fica um pouco difícil, entendeu? Mas eu acho uma excelente ideia Todos concordam? Mais alguém quer falar? Eu também acho Cada vez Mesmo porque Fica no log de refinação Quem conseguiu refinar Mais 14 Mais 15 Então se zerasse Se limpasse Quem conseguiu Também ia conseguir Recuperar o seu item Nesse suporte Por causa de estar no log Então Quem conseguiu legalmente Vai ter como recuperar Não é isso? Não é ideia? Seria limpo Limpou Seria zerado pra todo mundo Não tem essa Eu refinei Vai recuperar Porque tem um item Também Que é mais 15 Que foi negociado Se o cara reclamar Ai, mas eu negociei com fulano Aí passou pra 300 contas E se realmente foi refinado É quase impossível Recuperar Então seria zerado Pro servidor É isso que eu tô falando Eu preciso saber Da opinião mesmo Pra ter certeza Se vai ser levado A direita ou não Eu também acho A melhor solução Lara, tira uma dúvida Fala Você diz tirar todos Mas o todos Que você diz É todos Todos Sim, vai ser removido De todo o servidor Porque vai ser Programado pelo servidor Então vai remover De todas as contas No momento que a conta Processar Vai sair o item Acessar o jogo Tá bom, tá bom Peraí, mas você não entendeu Todos que eu digo Tipo Existe a Moha mais 15 E 7 mais 15 Mais 14 Arcana mais 15 Existe o 7 Arque Mais 15 Ou todo Que você diz Itens celestiais Só as itens celestiais Então seria No caso Armas e 7 Celestial Restringiu esses itens Entendi Entendi Queria isso, gêmeo Lara? Armas e 7 Celestial Sim Entendi Tá, licença O catsup Tá pedindo pra ser puxado Eu acho que ele caiu Posso falar? Como muitos sabem Que eu já falei aqui Tem bastante gente que sabe Existem Uns itens De processo Mais 15 Esses também vão dançar? Gente, se for removido De todo servidor Todos os itens Mais 15 E mais 14 Serão removidos Como é pra todo servidor O mais justo é que Todos saiam Então como você perguntou Se eu concordo Eu concordo Oi? Gente, só um minuto Deixa eu concluir O pensamento Mas como eu falei É uma coisa que vai ser conversado Com a desenvolvedora Com o restante da equipe Pra ver Se realmente é possível Fazer isso Eu tô perguntando A sugestão de vocês Pra saber como a comunidade Vai aceitar isso Entenderam? A minha sugestão A minha sugestão É favorável Deleta tudo A minha também Eu também concordo Eu acho que só quem Eu acho que só quem não vai concordar É quem realmente Dupou muito E tá com Muito Gaote mais 15 Porque Até sem injusto Você pega Fica 4, 5 meses upando Pega um level alto Aí o cara faz uma conta Há 3 dias Tá level 100 ainda E dá coro E muito celestial 300 Então fica complicado Eu acho que A comunidade inteira Vai ver de uma Boa forma Isso aí Próxima 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 sugestão Então Tem uma sugestão Que realmente Não vai ter como Que foi Envenido por um jogador No tópico Que era a unificação Dos servidores É complicado Fazer isso Mesmo porque Nem todo mundo Ia conseguir manter O mesmo nick Tem nicks iguais Idênticos De um servidor Para o outro Usados por jogadores Diferentes Então realmente Não tem como Eu não sei Se vocês são a favor Disso ou não Mas seria uma coisa Que pode complicar tudo Sabe Mexer com a estabilidade Do jogo Então é realmente difícil Não vai ter como Fazer isso Sem contar que A realidade Da economia Dos servidores É muito diferente Seria até Injusto Para os servidores Do Por exemplo No Malek Tem muito Item mais 13 Amunha Enquanto no Alastai No Cecila Não vem tem tanto Então seria Meio injusto isso Mas se eles criassem Todos esses itens editados Mais 15 E essas Amunha Mais 15 120 120 Eu acho que daria Mas tem um Tem um jeito também Não sei se a equipe Vai concordar comigo Já foi citado Em alguns talks Que poderiam criar Mais um servidor Quem quiser ir para lá Certo Lara? Então A questão de um novo Servidor Isso vai de acordo Com a necessidade do jogo Se a desenvolvedora Vai liberar Se o jogo Necessita De mais um servidor E não por questão De escolha Da equipe Por isso que Realmente é complicado Se todo mundo Querer um servidor A equipe pode verificar Se é possível Mas não tem como Prometer Que realmente vai entrar Um servidor novo Entendeu? Tem como fazer uma enquete No site Perguntando isso? Então gente Foi o que eu Mencionei Mesmo que a comunidade Esteja a favor Isso não depende Só de uma escolha Tem que analisar Tudo bonitinho Se o jogo necessita Se o servidor necessita Entendeu? Não é só uma escolha Tem que ver tudo bonitinho Se há necessidade De criar um novo servidor Se vai ser bom Para a estabilidade do jogo Ou não Mas eu posso verificar E aí eu dou retorno No próximo talk Sobre isso Tudo bem? Beleza Sim Ah gente Mas Mais uma questão O Torneio de guildas Não sei se algum de vocês Participou Alguma participou? Eu participei Claro Eu participei Você só falou Uma sopinha atrasada Na hora que Quem morresse Voltava para a cidade Tinha que ter falado Um pouquinho antes É Em questão também Que fica a instabilidade Que está tendo ali Naquele local Que está caindo Tipo Está caindo Geralmente Quase todos os dois grupos Na hora da Da batalha Você entra Depois de um tempo Cai todo mundo Aí fica um, dois Não sei se esse é problema No jogo Alguma coisa Porque na guerra de cidades Está acontecendo a mesma coisa Sumona todo mundo Para a guerra de cidade Todo mundo tranquilo Baixa o portão Nos primeiros cinco minutos Assim sai caindo Muita gente Muita mesmo Então eu acho que A única coisa que ficou a desejar Foi a questão dos D6 Na hora da batalha Muito mesmo Você não está sendo Só na hora da guerra não Está sendo toda hora Você vai trocar de charla Da personagem Você cai Você vai trocar de servidor Você cai Está toda hora No Alastar isso Certo Está verdade Está verdade Está verdade Está verdade Eu também fiz Eu também fiz alguns testes É geralmente Onde lugares Que tem muitos players Por exemplo Você pega aqui No servidor 1 Que é o servidor de vendas No Sephira O pessoal que geralmente Loga lá na cidade Já Até uma sugestão Do nosso amigo Labeme Praga Falar sobre esse negócio O famoso tela preta Não é Bem Hoje em dia mudou-se Porque antigamente Era tela preta Hoje em dia Aquele weed Não está mais respondendo Entendeu E esse negócio Da cidade Das guerras Está dando rede instável Seria char Físico batendo Entendeu Aí sempre dá rede instável Isso aí Faz um tempo Já que a gente está sofrendo Com isso Isso está acontecendo Mais durante os finais de semana? Mais É todo dia É mais Geralmente Quando tem aglomeração De players Isso justamente Ou na hora De sumonte Geralmente quando libera O que? Eu não escutei Desculpa Quando tem Muita aglomeração De players Fica muito players Num lugar só Aí começa a cair Tanto na guerra Quanto por exemplo Lá na batalha Ou então Quando é Comunado Para algum lugar Hoje na hora Que voltou Para matar o Kefra Eu fui logar Minha conta Quatro Tive que logar Quatro vezes Porque dava O weed Não está respondendo É justamente É muita gente Logando no mesmo lugar Entendeu E aí está dando isso Da weed Não está respondendo Mas nem sempre É quando você loga Às vezes você está jogando Vai para uma pista Vai no pé Em algum lugar E acontece isso Troca de servidor Acontece isso também É isso também Mas só que eu acho Que essa da troca do servidor É algum bug relacionado Ao X-Trap Eu não sei como é que funciona O X-Trap Mas ele deve fazer uma verificação De coordenada E aí ele derruba a conta Entendeu Isso aí acho que talvez O pessoal do próprio X-Trap Ou da HBS Poderia responder melhor Gente eu vou verificar E aí ele derruba o X-Trap É o teste de modificação Das guerras de cidades O que vocês acham Um de cada vez Por favor Posso falar O Ketchup Alastar Pode falar Quem deu essa ideia De fugir Outra ideia também seria Aquele Lá da pista labirinto Como o time estava falando Daquele fogo Que fica jogando Do chão Aí daí mata o player Ali também seria velho Porque geralmente O cara que usa O X-Trap Usa com o X-Trap Level 1 O X-Trap O X-Trap O X-Trap O X-Trap O X-Trap Aí eu já não sei Mas aí também O X-Trap Pelo menos mata o X-Trap E se for Em questão de pegar Invisível ou não A questão dos monstros Também não vai pegar Invisível Mas eu acho que tem como Não tem É A ideia da equipe É fazer o que? Summonar monstro Ali pra cima Por exemplo Evitar Sei lá Encher todas as coordenças Do muro Pra ninguém conseguir Pular ali Qual que é a ideia Da equipe? Então A ideia é Preencher os muros Com os mobs De forma que O pessoal não consiga Se manter no muro O pessoal que tá embaixo Não vai interferir Porque eles não vão Atacar o pessoal Que tá embaixo A equipe testou Nem o pessoal vai conseguir Atacar os mobs Que tão no muro E pegar o pessoal Que tá pulando Agora A questão é É só um teste A equipe quer ver Se realmente isso vai funcionar Se vai ser um resultado positivo Ou não Se não for Vamos buscar outras alternativas Mas é aquela questão Pessoal A equipe depende Dos repórteres de programa Se ninguém enviar o programa Tem uma galerinha Assim Que manda o programa A equipe testa E bloqueia Mas sabemos como funciona O pessoal faz um programa novo Começa a comercializar Vender Esse programa novo E a versão antiga Que eles não tem mais interesse Eles divulgam Ou seja Quando é divulgado E chega até a equipe Já tem uma versão nova Então fica realmente complicado Se você conseguiu Esse programa Envia Sabe Mas tem algum programa Que aí Que é o que tá rodando Atualmente Pelo menos no Mala Que a maioria Já foi enviado Por várias pessoas Pro suporte Mas até agora Não acho que tenha Tido resposta Porque continua funcionando O mesmo programa Que é o que estão usando Pra pular de on-heat Estão usando pra Da DC Gente Quando Falar O Lara Olha só Vocês estão falando Estão Com a ideia De colocar Como vocês falaram Aqueles mobs Lá em cima Acho que você já foi Na pista labirinto Não já Lara Sim Lá tem aquele fogo Eu tenho o celestial Muitas vezes Se eu tiver pote Se eu tiver com pouco HP Aquele fogo me mata Então Como vocês vão fazer um Como vocês vão fazer um teste Faz um teste Com aquele fogo também Mas o que você tem que entender É que esse Essa alteração O fogo que você fala Não é uma coisa Que a equipe tenha controle Os mobs A equipe tem controle Agora se dá Pra modificar Colocar esse fogo Que você tá falando Por cima dos muros Tem que ser Com a desenvolvedora Mudar, programar O que a equipe pode fazer Com o trole Tá tentando fazer Entendeu Por isso que vamos fazer um teste Se realmente não funcionar Nada Não der resultado positivo Nenhum Aí Aí vamos começar A ver as outras alternativas Agora A alteração do jogo Precisa verificar com a KBS Se realmente dá pra fazer Não tem como a equipe pegar E já jogar ele Por cima do muro Porque tem coisas que Não tem como a equipe programar Entendeu Foi só uma ideia Não tem como colocar A poeira de fada Aquela poeira de fada Não é poeira de fada É aquela fada do vale Que tem alguns Mapas especiais Só entra com aquela Poeira do É É É uma fada do vale Não tem como deixar Aquela zona da guerra Do muro Onde eles pulam Só com essa Só entra com isso A zona do muro Vai entrar lá pra quê? Ali não tem necessidade Nenhuma do muro Ali em cima Mas quando ele entra Ele já é teleportado Se ele não tiver Essa fada É Mas você vai querer Ir em cima daquele muro Pra quê? Eu não O One Hit Vai lá pra matar Não é Não tem necessidade Nenhuma daquilo Acho que tem O muro ele não foi feito Pra isso Se você colocar Uma zona especial lá E o cara entra sem Ele é teleportado Pra cidade de volta É A música das artes Aqui Onde cada vez Gente Eu tenho algumas ideias É Essa ideia Do Encher de monstro Ali Se for todas as coordenadas Vai funcionar em partes Assim É Aí o único jeito Do One Hit matar A gente seria lá dentro Realmente Do Lá dentro da zona de guerra E não em cima do muro É Mas aí a gente Sei lá Solta skill nele Solta explosão E dá um jeito Entendeu? A questão é O problema é o pessoal Tá vindo muito com o negócio De perga resul Eles tão morrendo Pro monstro E aí eles dão Teleporte pra dentro da guerra E aí não tem Cristo Que mata eles Ele fica Imorrível É É justamente Eles tão morrendo pra bicho E fica 60 segundos Invulnerável A qualquer coisa que a gente faça Lá pode irritar Do jeito que for E isso tá complicando Muito a gente Não sei Não sei se uma sugestão Seria talvez Tirar o perga resul Do jogo também Já que vai fazer uma limpa De pergas mais 15 Aliás De itens mais 15 É Talvez tirar o perga resul Eu tenho algumas Algumas E aí É justamente Então pra isso Eu tô Assim Eu elaborei algumas coisas aqui Até coloquei no bloco de notas Por exemplo É Pra uma pessoa Buffar outra Ela só pode buffar em grupo Eu acho que isso aí Acabaria um pouco Já com a história do Unheat no jogo É A alteração do delay da skill Escudo mágico Pra 10 segundos Como a gente sabe Aí o pessoal Você pode ver os nossos chars São toda horas buffados Com o escudo mágico E esse é o Unheat Entendeu deles É Pra guerra também Envy Jam Se o cara usar Envy Jam O chars dele é teleportado Pra qualquer outro local Aleatório E no horário de guerra É De torre, cidade Ou no Atom As áreas de duelos Ficam trancadas Ninguém consegue teleportar Mais lá pra dentro Eu acho que com esse Pacote de coisas Talvez aí a HBS Consegue resolver O negócio do Unheat Desses grupos Que tentam entrar lá No grupo da gente E tirar a gente Da guerra Entendeu Eu acho que ficaria Um negócio mais legal Olha gente Mandaram uma sugestão Aqui a respeito Sobre colocar os monstros Em cima do muro Só que tem uma coisa Não é só em cima do muro Que o Unheat pula Não Eles pulam lá Dentro da área também Tem essa né Sim Pula de lojinha Pula de Não Pula de lojinha Pula com o Nona de TK Aí não tem o que fazer Eles estão pulando agora Com a skill de HT Que tá dando DC Claro O Osiris tá pedindo Pra você colocar ele de volta Aí que ele toma DC Pover Caramba Peraí Só ele que caiu? Acho que sim Acho que foi só ele Só mudando um pouco o assunto Em relação aos hacks também Tem que ver Porque eu não sei Como é que foi No Malek E no Alastar Mas no Sephora Que a gente ganhou o XXP Por causa do evento Não deu pra upar Praticamente nenhum dia Porque os caras Estavam travando de hack Todos os servidores A água Então aí ficou bem complicado Foi no Malek também Então gente A questão da água Foi reportado pra HBS Estamos aguardando um retorno Pra ver se altera o sistema Mas não é certeza ainda Eles vão verificar tudo Pra ver se tem alguma alternativa Que que o pessoal Que tá entrando na sala Porque o problema É que o povo Se mantém na sala E não passa o tempo limite E ninguém consegue entrar Mesmo o cara pulando Entrando ilegal A sala tinha que remover ele Depois do tempo Aí foi Claro Dizem que é Dizem que é Dizem que é Ontem aconteceu um negócio Até que assim Foi a primeira vez Que aconteceu com a gente No Sephora Eu tava indo Num grupo E o líder Tava Ele tava Assim De conchavo Com o Unheat Porque o que que ele fez Ele Entrou na sala 1 Beleza Foi pra sala 2 No que ele ficou Na sala 2 O Unheat pulou na sala 1 Que tinha um grupo atrás E matou o grupo inteiro Aí quando matou O grupo inteiro lá atrás Ele continuou E aí ele ia pra sala 2 O grupo vinha na sala 1 O Unheat ia lá Matava o grupo inteiro Entendeu? Uma sugestão também Aqui do Vaca Que me mandaram Foi que A zona de água Não se transformasse Mais em zona PK Já Pelo menos as mortes ali Já não ocorreriam mais Entendeu? Eu acho que seria uma boa Também tirar o PK Dali Mas o PK Não vai ajudar Pode falar É e tem o seguinte Também Porque antigamente Quando chegava Só até o level máximo Era 200 É até 240 Tinha evento de WXP Que era um final de semana inteiro Bastante tempo Entendeu? E hoje em dia Que o level é até 400 Que é muito mais difícil Com certeza de chegar Aí ontem teve Um evento de WXP Não durou nem 12 horas Eu acho que Isso daí tinha que mudar Se colocou o level mais alto Tem que colocar Tanto Tanto Mob que dê mais Experiências Não sei E colocar mais tempo De WXP Porque é muito difícil Par Mas a WXP Pra você O par de level Não aumenta em nada O que aumenta Foi só o level A WXP Continua a mesma Que você recebe Desde o 1,9,1 E outra Hoje em dia Não adianta Se querer botar Não adianta Bota nem uma semana De WXP Nem que bote Uma semana Um mês Ninguém tá conseguindo Por causa do problema Deshack Então não Não compensa Gente A questão A questão Do bônus de WXP Não dá pra ser Todo final de semana Toda semana Contando várias vezes WXP Imagina Coloca Todo mundo Sobe Em menos de um mês Todo mundo tá ao máximo É uma coisa Que você tem que Analisar com a necessidade Do jogo Não adianta Colocar todo dia Isso É um bônus Que o servidor Ganha como premiação Ou como necessidade Entendeu? Não adianta Colocar uma semana Não vai acontecer E por que Antigamente Tinha colocado isso? Antigamente A gente upava Em pega ENM Ninguém conseguia no A O A dá muito XP O Pá muito rápido Não Antigamente Eu upava Baú 10 horas Pra você ter uma ideia É Outro esquema Gente Antigamente Antigamente Não teve Todas as atualizações O jogo vai mudando Com o tempo Não adianta Pensar no id do começo Comparar com ele agora Como diria o GM Budchu O jogo é uma coisa viva Ele vai sendo modificado Com o tempo É mesmo Porque tem que dar chance Para o pessoal Que está vindo também Que se não O pessoal da antiga Vai dominando Justamente Ele tem que ir Boa língua Uma coisa que falaram Também Que eu acho legal É aumentar um pouco A XP da pista Porque se comparar Com a XP Que você ganha Fica inviável Você upar Na pista Sendo que na água Você upa Duas vezes mais rápido Se desse uma aumentada No XP da pista Com certeza Ia ter mais gente Indo pra pista E talvez menos Hacks travando na água Desculpa cortar É o estímulo De outras áreas Entendeu Não só o PHA Que assim Fica sendo O lugar top Para o seu pai Entendeu Aí vai todo mundo Lá no PHA Eu acho que outras partes Poderiam ser mudadas também Tipo pista Talvez até deserto Olha Hoje em dia Eu não vejo mais Ninguém deserto Se você deixar no deserto Passar alguém Te mata Lara Oi Em alguns talks passados Foram comentados Sobre o retorno Do Da capa do andar A capa branca Vocês ficaram De dar a resposta Antes de você Me dar a resposta Eu fui jogar O id dom Que é um id pirata Que muitos conhecem Tá muito bonito Pode continuar Não fui ué Você é um realista O único jeito De descobrir alguma coisa Para dar ideia Para vocês É fazendo isso aí Olha só Eu tive uma ideia Lá Porque lá Acontece assim Tipo Eu estou de capa red Se eu não tenho Guild Tem um NPC Que vem de um item E é o item Red E o item Blue Eu só consigo Usá-lo Se eu não tiver Guild Não existe A possibilidade De esquecer Essa história Do retorno Da capa branca E colocarem Um item Parecido com esse Não? Item que Você só mudaria De capa Se você não estivesse Em uma guilda É isso? Isso aí Lá no id dom Funciona desse jeito Se eu quero mudar De capa Eu não tenho Guild Eu uso ele A minha capa muda Se eu tiver Com o guild Ele não funciona Mas aí Olha só O problema Que a gente teria No caso Seria o seguinte Por exemplo Hoje Eu sou red Estou numa guild Red Beleza Aí eu vou Saio da guilda Do barra expulsar Da guilda Viro capa white Aí eu viro capa blue E vou guerra Vou fazer outra coisa Por uma guild Blue Entendeu? Vai ser a mesma coisa Adiante Pessoal vai trocar Vai virar blue Logo depois Tá numa guild Red Tá numa guild Blue Numa guild Red Ou seja Vai ter todos Os mesmos Chales Sempre na guerra Vai ser virável Fazer uma guild Blue Numa guild Red Não vai ter Vai voltar Tem monopólio No jogo Deixa eu concluir O que eu queria dizer Lá Tem um determinado Dia da semana Que esse item Funciona também Tipo Na segunda No sábado Ele não funciona Na sexta Na quinta Ele só funciona Na segunda Quem quiser mudar De capa Muda Usando aquele item Se tiver com a guild Não funciona É No caso Eu acredito Que Aqui é pra dar ideia Eu tô dando essa ideia Eu 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 A capa branca Já que gerou Tanto problema Dentro do id Como foi retirado A capa branca acabou Porque tava dando problema Então não vai existir A capa branca Vai existir um item Que você muda de capa Sem No caso De Sem Isso que ele falou De De estar numa guerra Com uma guilda Trocar a capa Poderia ser resolvido Também bloqueando Assim Você trocou de capa Hoje Dia 28 Só vai poder Acessar uma nova guilda Da sua nova capa Daqui 7 ou 14 dias Isso também Já resolvi esse problema Dos mesmos Play na guerra Não O cara pode mudar A semana inteira Se ele quiser Mas num determinado dia Na segunda-feira Na sexta-feira Ele não vai conseguir mudar O motivo dele tiraram a capa branca Foi porque tava bugando Já foi retirado Das guilds Eu acho que não tem nenhum problema Quem quiser ser blue Vira blue Quem quiser ser red Vira red Mas o principal problema Que eles tiraram A capa branca Foi porque tava bugando a fama Apostava em uma Em um server Ia lá Virava a capa branca Daí a fama bugava Não gastava fama Era isso Por causa disso Que o Jaime tirou Não foi Lara Ou eu tô enganado Isso então gente Isso da Da mudança de capa Eu vou verificar Se Se esse item pode entrar Você sabe me informar O nome do NPC Desse servidor Que você não deveria Estar acessando Mas tudo bem Se você perguntar Na sala aqui A maioria A grande maioria Já testou aquilo lá O nome dele Eu não me lembro não Mas eu posso mandar Pra você pelo suporte Tá bom Me manda pelo suporte Não Porque eu desinstalei Ele no meu computador Tanto Pra você Eu só fui lá Pra poder testar Me falar Quer que eu tire Uma print Do meu Vamos continuar Ô Lara Gente O nick Aqui tá uma Você sabe Quem tá aqui Gente Peraí Tá ruim aí Osíris Porra Não sei o que É não A internet Tá normal E o topic Vou voltar pra pauta Isso das capas Eu vou verificar Aí no próximo tal Que eu dou um retorno Às vezes demora um Demora um pouco pra HBS Dar um retorno Porque eles estão fazendo Algumas verificações Então se eles não me deram Então se eles não me deram Um retorno até o próximo Eu aviso Mas acredito que Até um mês Eu consiga ter Essa resposta E Eu quero falar Só posso Interromper Só um assunto Sobre a capa É É uma ideia É só falar Pra HBS Fazer o mesmo bloqueio Que foi feito É porque a gente sabe Que tem guilda Colocando fame E eles estão conseguindo Vender a capa ainda É No NPC Eles estão pegando Por exemplo Um capa blue Essa semana aqui Deu alguma zica Ótimo Vai lá Vende a capa Vira red Entendeu Defende alguém A gente sabe Que isso está acontecendo Ainda É Pra eles fazerem O mesmo bloqueio Da citera do HC Pra A mesma verificação Entendeu Eu acho que eles Conseguem bloquear Isso aí Verdade Bom Anotei aqui Agora Próximo Assunto O Mais um Uma sugestão Que enviaram Um produto Promocional Do mês Que Ou fosse O valor de Três itens Por um valor De um Ou um produto Especial Que vocês Acham Pro Big Sale Ó Como Agora Tá dando Pra você Passar Itens Art Com dois ADD Pro item Seller O ideal Seria O que o pessoal Tá usando Muito É Escudo É Cetro Gauje Tudo selado É Lack 100 Também Esse tipo De item Já que o pessoal Tá usando E tá sendo Muito procurado Refinação Abençoada De repente Também Aquele De resetar Retorno de habilidade Que tem muito HC agora Tão fazendo muito HC E tão precisando Da build Acho que seria Uma boa ideia Que o pessoal Compraria muito E daria O que tá em falta No servidor E a Black 100 Por exemplo É muito Cara 3 mil De cash Aí você Faz uma Refinação Só 6 mil De cash Pra conseguir Duas E sendo Que Pra deixar Um item Selado Tem que Deixar Mais Nove Pra conseguir Pegar Um ADD Nele O precinho Dele Dele Tá Puxado Mesmo E no Alastar Tá faltando Pack XP Tá todo mundo Sem gold Também Não sei se tem como Não sei Gente Olha Eu calculo Que deve ter Uns dois anos Que não saia Um evento Assim Que dê Uma quantidade Maior De pack De XP Pack XP Lack No Alastar Não teve O Dupe Aí A gente Tá sem Lack A sugestão Dos itens Do Promoção Do mês É legal Assim como Já foi colocado Por exemplo Os itens HC Dessa vez Poderiam ser colocados Sets Também A única coisa Que eu deixo Assim Como Talvez Uma sugestão Pra equipe Que é Os ADDs Por exemplo Que nem Dessas armas Aqui Eu tô Inclusive Com o meu inventário Aberto Comprei As armas Do Cash Que eu achei Bonita A questão estética Ela é muito bonita Agora a questão Funcional Por exemplo Eu tô com Um cajado Nertos Aqui Mais 11 Por exemplo A base dele É 30% Ataque mágico Sendo que Um cetro Hoje em dia É 84% Aqui no Sephira É Muita diferença Entendeu Eu acho Que poderia ser Não sei Se criado Também Uma espécie De um cristal Que pudesse colocar Nessas armas Pra colocar Pelo menos Ele compatível Com as armas Celestiais Que tão rodando No servidor Entendeu Eu acho Eu acho Eu acho Que assim Depende De tudo De como Ficar o preço E quais itens Porque por exemplo Igual falaram Pra você refinar Um gaote Celado Por exemplo Você pega 9PL100 Lá vai Sei lá Acho que 27k de cash Dá quase 50 reais Isso fora Você ter que ter O item Arche Mais 15 E tudo mais Fica bem mais Viável Pra quem Tá de fora Comprar Esses itens Por reais Que acho Que ninguém Ninguém aqui Não sabe Que acontece Essa venda Então Porque o cara Vai gastar 50 reais Em cash Pra tentar Passar um item Pra mais 9 Sendo que Com 15 20 reais Ele consegue Comprar um item Celestial Mais 13 Com BS 240 Então gente Nessa opção De produto Do mês O preço Do item Seria mais baixo Então pode Pode ser Que coloque Esses itens Que estão em falta Que vocês Estão achando Muito caro Um mês Na promoção Dessa forma Todo mundo Consegue comprar Outra coisa Que eu queria Comentar com vocês O torneio De guildas Futuramente O novo torneio Seria Por inscrição Vocês concordam? Sim Sim também Sim Melhor Pode falar Eu concordo Que seria Seria melhor Por inscrição Porque Muitos reclamaram Comigo no PS Que teve gente Que participou ali E nem fama tinha E também O horário Foi muito ruim Eu acho que podia ser No sábado de manhã Por exemplo Período de manhã É período tarde Eu me inscrevi No período da manhã Eu tenho que estar Organizada para o período Da manhã Se não apareceram Aí também não tem Como fazer milagre Não dá Claro Com inscrição assim Tem que ser assim mesmo Porque não tem como A equipe Como o Logan Já deve ter falado Algumas vezes Nos talks anteriores A equipe trabalha De segunda Sexta Tem o pessoal Que vem de final de semana Para monitorar tudo Mas o foco principal É monitorar A estabilidade dos jogos Não é como um dia de semana Não tem como a gente Fazer esse evento No final de semana Lara Outra coisa Que o pessoal Tinha me perguntado Também O ID Ele é um jogo Que você tem pessoas Com 12, 13 anos Jogando E até Como o Ito Falou Que ele tem Acho que 40 anos E o pessoal O pessoal Vem reclamando muito Para mim Em questão O horário do Kefra Porque em terça-feira Pleno meio-dia Tem muita gente Que trabalha Tem muita gente Que estuda No período da manhã E da tarde E fica meio inviável Acessar Não poderia ser Por exemplo Num domingo Igual é a guerra Então gente O Kefra Ele é reiniciado Sempre após Cada manutenção Manutenção É realizada No horário comercial Quando está toda a equipe Aqui para fazer a verificação Não dá para fazer a manutenção Num domingo Também prejudicaria vocês Acredito Já que todo mundo Fica mais no jogo Durante os finais de semana E outra E outra também Questão dos hacks Se com a equipe Verificando Com a equipe Durante o dia Às vezes já tem hack Já tem gente Querendo fazer bug Imagina no final de semana Ou à noite Que não tem a equipe A noite A noite o vídeo Está uma outra cara Exatamente Passou das 18 E 18 horas de sexta Até na manhã Da segunda O vídeo é outro Comparado ao horário comercial Vamos ser sinceros Os hacks perderam o medo Da equipe Eu assisti um vídeo Que a Lara Foi possuída Né Lara Até no evento Das batalhas Aconteceu isso? Foi Mas foi nesse vídeo Que eu assisti isso O problema É a facilidade Na criação de contas Eu acho que O sistema de criação De contas No ID Deveria ser um pouquinho Mais complexo Exigindo alguns dados A mais Talvez O próprio CPF Digitalizado Não sei Entendeu Eu não manjo Muito disso Mas hoje em dia Qualquer um Com gerador de CPF Põe um RG qualquer lá Criou uma conta Level 1 E sai matando Todo mundo É complicado isso Mas aí tem um problema Por exemplo Aqui eu jogo Na minha conta Eu ativo direto 13 dias de baú XP Como que eu vou guardar Um mês de baú XP Na minha conta principal Eu preciso ter Os dois Eu falei Eu acho que assim O número de contas Por CPF Deveria de ser maior Mas também tem uma coisa O cara usou Por exemplo Hack em uma conta Roda todas Entendeu Mas atualmente Não tem limite de conta Por CPF Tem sim Acho que tem apenas Tem Não tem Porque quando você cria Agora você consegue fazer O recadastro Você coloca o seu CPF Não tem limite Quando você faz o recadastro Quando você faz o recadastro Você consegue colocar o seu CPF Se você criar outra conta No recadastro Você consegue colocar o seu CPF Eu mesmo Se a semana cria Eu acho que 5 contas No mesmo CPF Mas e o Eles estão com limite de e-mail Não estão E-mail é 1 por conta E-mail sim É 1 por conta Não Acho que 2 Eu tenho 2 contas No mesmo e-mail Não Antigamente Era 1 3 Antigamente Era 1 3 Exatamente Agora é 1 só Quem tem 2 É porque tem conta antiga Eu tenho 1 Tem 2 3 Mas atualmente Só dá 1 Eu acho que isso aí Poderia ser revisto Esse sistema de fazer contas Para inibir um pouco também Porque o pessoal Sai fazendo conta Uma atrás da outra E aquele negócio O pessoal por exemplo Logou hack Vamos analisar o IP Desse cara aí Logou por exemplo Conta celestial Roda junto Porque tem muito malandro Aí rodando Aí não está rodando As contas principais Geralmente O cara que está usando o hack Ele tem uma conta celestial Level alto Porque ele conhece O sistema do jogo Ele sabe Na guerra Eu tenho que logar Oniheat Alguma coisa Para ajudar A tal guilda Ah lá no boss eridia Eu tenho que beneficiar A tal guilda Ele sabe Ele sabe Como que funciona O jogo Então Ele tem com certeza Um celestial Level alto Uma conta level alto Ele está fazendo Aquilo ali Para atrapalhar A guilde adversária Entendeu? Hoje mesmo Gente Só um minutinho Do céu Do Alastar Gente Só um minutinho Pera aí A gente está fugindo Do foco Vocês estão Fugindo muito Se vocês querem falar Sobre a segurança Sobre a criação da conta Vocês podem sugerir Que a gente coloca No próximo Senão não vai render nada Eu estou dando espaço Para vocês falarem Esperando tudo Porque Tem talks Que eu Não deixo o pessoal Falar direito Porque fica muita bagunça Mas está fugindo muito Não dá para deixar Tão livre assim Se vocês querem falar disso Tudo bem Eu entendo Coloca na sugestão No próximo A gente fala Mas agora não dá Para falar disso Vamos continuar Senão não vai render Beleza? Beleza Eu queria falar De outro torneio Também Torneio entre classes O BM Versus BM Vocês acham legal Fazer futuramente? Uma boa Uma boa Uma boa Seria mais legal Ainda se fosse Entre classes E uma final Entre as classes Os vencedores De cada classe O melhor BM Por exemplo Contra o melhor HT Aí ficaria legal É uma sugestão Para a equipe Há muitos anos atrás Põe há muitos anos nisso Teve o evento Das Olimpíadas Que era mais ou menos Um negócio assim E poderia ser dado Algum item Com ADD exclusivo Ou Eu já estava lembrando Isso foi legal Para caramba Eu me lembro Eu me lembrei Da Irenos Do Billy Eu me lembro Da Irenos Do Billy Ela estava rodando Um servidor até hoje Mas naquela época Quando saiu o evento Eram vencedores Tinha gente Que ganhava Uma parte do set E era E era E era Não era permitido Que passasse o item Dava ban Aí agora não O pessoal ganha Alguma coisa E espalha aí Aí complica Mas eu acho Que seria sim legal Um negócio desse torneio De classe versus classe Seria muito legal É uma ótima ideia É uma ótima ideia Pelo menos é melhor Dar mais ônibus Para a galera jogar Com certeza Mais algum evento Que vocês lembram Que vocês gostariam Que votassem É Antigamente Também tinha aquele Evento de Quando Falhava Para mais set Quase ninguém Tinha lac Daí o GM Fazia acho que Um minuto De sem falha Daí todo mundo Colocava set Mais novas É verdade E agora Aqui no Alastar Tem muito char Editado Mais quinze Principalmente os blues Mas red tem também Mas só que principalmente Blue E se colocasse Se tivesse esse evento Um minuto Todo mundo colocasse Sete mais quinze Ia Ia igualar um pouco Mas daí Ou tira O set mais quinze De todo mundo Ou faz esse evento Para todo mundo Ficar com mais quinze Mas daí Esse evento Só entraria Se é que vai entrar Depois da remoção Se a remoção acontecer Seria mais certo Do que fazer Agora E antes E continuar tudo Mas e E para tirar esses itens Não dá para tirar Logo não Como é que é a burocracia Para tirar esses itens Porque já foi tirado Uma vez Gente Então Os ilegais Estão sendo removidos Aos poucos Mas aí Tirar geral Não demora Mas tem que verificar Com a desenvolvedora Se ela está de acordo Verificar todo o sistema Tudo bonitinho Testar antes Para não ocorrer Nenhum problema Mas a remoção Não é demorada Mas vai ser noticiado Antes Claro Se acontecer Tem algum item Mais 15 Legal Mais 14 Mais 15 Legal Existe Sim Existe Então essa é a questão As pessoas que conseguiram Vão acabar perdendo Por isso Eu quero confirmar Mas foi aquilo que eu falei Não vai ser recuperado Por isso que a questão é Vai beneficiar A comunidade como um todo Mas alguns Serão prejudicados Não sei Verificar uma forma De beneficiar Esses jogadores Que Que conseguirem confirmar A refinação Mas devolver A arma O 7 Mais 14 Mais 15 Não será Se for removido Do servidor Ninguém Legal Essa história De itens Ilegais Eu acho Que o pessoal Tá muito sem medo Eu acho Que os gêmeos Poderiam pegar Uma conta normal E dar uma andada Pela cidade Porque a tarde 2, 3 horas da tarde No Sephir Você vê loja De personagem Com o baú Full item Mais 15 Vendendo Cetro Mais 15 Cetro Mais 11 2,64 De ataque mágico 3, 4 horas da tarde Então se o gêmeo Pegasse uma conta normal E andasse só Dando uma olhada Quem tá vendendo Já daria uma limpada Legal no servidor Então gente É que o pessoal Que anuncia com uma conta Não vai Normalmente não deixa O item naquela conta Ele faz uma negociação Com uma terceira conta E sim O gêmeo Longa Monitora os servidores Todos os dias Ele fica com Personagem fake Os gêmeos Andam com o personagem fake Lógico Mais um Lembrete importante Que tá acontecendo muito GM Nunca Nunca Pede Itens Tipo Sete Ah vou refinar Seu set Vou refinar Sua arma Viu que tá Algum GM Entre aspas Um nome de GM No servidor Olha o site Vê se tem algum evento Todos os eventos São noticiados Justamente pra Não ocorrer problema Não entrega nada GM não precisa disso Se tiver um evento Pra modificar algum item O que normalmente Não acontece A equipe entrega itens Te dá itens Nunca refina Seu item Melhora seu item Se acontecer algum dia Esse tipo de evento Ninguém vai pedir pra você Entregar o item Pelo jogo Por trade Tem o sistema Administrador E a equipe consegue Alterar o item Não é pra entregar Não adianta Entregou O GM pediu Ir no suporte Chorar Porque não vai ser Recuperado Não entregue Só esse recado Então O problema O problema Que eu assisti Em um vídeo Existe uma conta Que me parece Ser uma conta do GM Que sumona Pra qualquer lugar Existe um vídeo Existe um vídeo Pra todo mundo Ver E se essa conta Chegar Eu acho que tomou Banca a conta Já Essa conta já tá bloqueada Será que só tinha ela Será que só tinha ela Sim A equipe verifica Os registros Semanalmente Se tem um personagem Com level Mais alto Assim dessa forma Que a equipe pega Os personagens bugados Tem um personagem Com level mais alto Já Entra pra verificação Ver o que aconteceu Já leva o banho Tem essa Você bugou Se o personagem Aconteceu alguma coisa Entra em contato Com a equipe Fala como que aconteceu Aonde que você bugou Como é que você fez Não entrou Vai levar banho Tem essa Ai ficou bugado Eu fiquei passeando Pela cidade Não, não quero nem saber Vai levar banho Olha o Lara Eu tô falando Sabe por quê? Porque hoje Depois que a minha guilde Matou o Kefra A gente foi lá Pro Boys A minha conta Foi sumonada Duas vezes Pra fora da área Eu consegui voltar Mas ela foi sumonada Teve um caso desse também Numa guerra Eu acho que foi Servidor 6 lá Claro O cara De outra guilde Que não tinha nada a ver Com a guerra Sumonaram lá dentro da guerra Não foi? Até na tua guilde Eu acho Não foi ou tico? Foi Ô Lara Uma outra coisa Que eu perguntei Em um talk passado Eu vou perguntar Mais uma vez A conta Quando tá tomando ban 60 dias A conta on game Que ela volta do ban Tá voltando Com o teclado bugado Eu estou assim Tem várias pessoas assim Eu acho que tem Uma pessoa na sala Que está com o mesmo problema A minha foi liberada Dia 19 Continua bugada Até hoje E meu suporte Não foi respondido É Tem mais gente Estou falando só Da minha parte Não Eu conheço Várias pessoas Que estão assim Posso te mandar O nick da conta Lara? Caso o pessoal Não vai ser Analisado aqui Não Tudo bem Mas só pra você saber Não precisa analisar Não Só pra saber Gente, conta que Deixa eu falar Só explicar Isso Responder Conta que Que fez Duplicação de item Que pulou No portão infernal Pra conseguir level Essas continhas Assim De gente Tão Tão certinha Sabe A equipe Restringe Justamente Pra Normalizar a conta Corrigir o level Voltar a retornar o level Antes da ação Remover os itens O que ocorre? A demanda é muito grande Então restringe Justamente pra Confirmar se os dados Estão corretos Pra eliminar Contas Fake Já Porque se o cara Fez uma conta Com um dado errado Já vai perder a conta Se tá Prejudicando o servidor Tudo E é isso A demanda é muito grande Mas a equipe Vai responder sim Agora as contas Estão ficando restritas Justamente pra corrigir Mas se você Mandou suporte Com o seu número Tudo bonitinho Vai ser respondido sim Lara eu tenho duas perguntas Aqui De outro tema Posso fazer? Pode falar O cassino Cassino Ele pega 5% Da economia do jogo Lá né Da Guerra de torre Lá E Vai pro cassino Nisso Eles estão Tem gente pulando lá E fica Fica Apostando lá Nisso Se ganhar Ganhar Eu acho que 100 bi Se não ganhar Ganhar um pack De divina Com 10 Ou Lá que 100 Alguma coisa assim E Não tem Sei lá Não tem como liberar isso Pra todo mundo Você tem certeza disso Que o pessoal tá pulando? Porque quando você entra Ele já é quicado de lá Automaticamente Então precisa Que é a fada do vale Oi E a gente que tem a fada do vale Me passaram pra vir aqui falar pra vocês Eu vou ter que testar com a fada Mas Pelo teste que foi realizado na semana passada É quicado Mas eu vou testar de novo com a equipe Com a fada E Se realmente tá acontecendo isso Vai ser bamba Porque tá pulando né Não tem Tem nem conversa aí Pode falar E E o cassino No Brasil é proibido E por isso foi proibido no jogo né Ou não É na época que foi proibido o cassino É Por causa que a constituição brasileira não permite Que tenha jogos de azar né Aí daí Mas pode ser um jogo Um jogo de sorte Sei lá Uma roda da sorte Que nem No GTA também tem isso GTA da Rockstar tem isso E é proibido no Brasil Podia colocar Sei lá E um jogo Também o id Você pode jogar com 12 anos Pra cima né Que é a faixa etária Com autorização dos pais Então se os pais autorizarem Não tem problema De ter um cassino Ou uma roda da sorte Que o cara vai lá apostar Mas o negócio é que não é proibido Só pra quem é menor de idade É proibido pra quem é maior também Gente Cassino Infelizmente não tem como Não dá Não dá Isso é uma roda da sorte Sei lá Não Também não Dá na mesma É jogo de azar Então pode Não é jogo de sorte Não Se trocar o nome Não tem problema Ah tá Pra quem é o Brasil Você gosta de quem ganhou né O Brasil é proibido É não tem Cassino Não tem como não É como você vê o mundo Outra coisa Então e Cassino Então esquece Como não tem Não Não vai Não adianta Não vai retornar Cassino não tem como Tá Claro Por favor Verifica aí quem tá Pelo Gente Onde cada vez Tá mal barulho Não entenda nada Onde cada vez Por favor Uma conta Uma conta de mod Pode sumonar alguém Moderador É Não Aconteceu Se algum moderador Te sumonou Você pode reportar Aconteceu Seu Assim como Qualquer membro Da equipe Qualquer jogador Tá aberto pra análise Não tem essa Bom saber Aqui no Alastar Eu nunca vi Nenhum moderador Online Nenhuma vez E também Eu nunca vi nada Não sei porque Tem séculos que eu não vejo Tem séculos que eu não vejo Os malek Não sei se foi banido Se vocês tiraram isso Mas eu nunca vi Nunca vi tirando dúvida De ninguém O que falam É que ele passa Item editado Isso eu ouvi falar dele Só Mais nada Então atualmente O Ud tem dois moderadores Infelizmente não Dois moderadores Para os três servidores Então porque moderador A função dele é mais Ajudar no fórum E tudo Tirar dúvidas Eles verificam o jogo Durante o final de semana Tudo Mas A função principal É no fórum Não é tanto no jogo Quem é que fica no jogo? Quem é que fica no jogo? Os jogos Eles não interferem tanto Eu digo assim De logar do lado jogador Ficar tirando dúvida Eles Como explicar? Como se fosse um espião Se eles Presenciam alguma coisa errada Eles reportam para o GM Que eles tem Eles tem um acesso direto Ao GM Então a denúncia Vem de forma mais rápida Agora E se eles não entram No jogo Para fazer isso Quem é que faz? Ninguém? Ô GM Mas Se você Deu uma basculada Lá no fórum Eu acho que você Não vai encontrar Nenhuma resposta De nenhum moderador Qualquer dúvida Lá não É mais fácil Encontrar uma GM Do que um moderador O GM No caso Eu percebo assim Que eles ficam on Às vezes eles estão lá Dando uma pescada Nos itens editados Essas coisas todas No jogo Moderador Site Mas eu acho que eles Poderiam ter um papel No jogo também Como em outros jogos Que seria O de tirar dúvidas Do pessoal Isso é um sucesso Em outros jogos Por exemplo Você cai numa cidade Lá Às vezes tem um cara Lá Você pergunta Pô Como é que eu faço Tal coisa Meu O cara explica Numa boa Te dá uma baita atenção Isso é um diferencial Para o jogo Entendeu? Eu acho que Principalmente Para quem está começando A equipe pode sim Fazer abertura De novas inscrições Tudo bonitinho Vê se Mas é aquilo Para ser moderador Tem que ter Um histórico limpinho Não adianta Não vai ser só A sua conta Que você vai mandar Tipo Ah Eu quero ser moderador Minha conta é tal Não adianta jogar essa Porque vão ser todas As contas verificadas Tem Se o cara tem punição Já não respeita as regras Já pode esquecer Moderação Tem que ser uma pessoa educada Não adianta Tem umas pessoas Que manjam de jogo Só que Chega lá no fórum E dá umas respostas Meio travadas Não pode Para ajudar o pessoal Tem que ter educação No mínimo E E é isso Vou verificar A entrada Se é possível Abrir mais vagas Tudo Mas é aquela coisa Que ser moderador É uma responsabilidade Tem que pensar no bem da comunidade O moderador não Não recebe nenhum benefício Não tem nenhum benefício Além do status De ser moderador E tem que ter vontade De ser moderador Não é tão fácil assim Você ficar Pegar parte do seu tempo Para ficar ajudando Os outros Sem receber nenhum benefício É isso que todo mundo tem que pensar É muito fácil criticar a moderação Sem ser moderador Mas Teve um tempo atrás Que a gente tinha um moderador excelente E infelizmente Ele não tinha mais como continuar Por causa que ele começou Faculdade Trabalho Namorar Tudo isso Não tinha como ele continuar Ele era um moderador excelente Mas é tudo isso que você tem que pensar Ser moderador não é fácil assim É fácil criticar Mas Pegar um período do seu tempo Sem receber benefício nenhum Para ajudar a comunidade É uma responsabilidade grande E realmente tem que gostar da função Eu me lembro É Lara Eu me lembro de quem a Lara está falando Eu muitas vezes mesmo E já me socorreu bastante É Lara Sim, pode falar Pediram por passar aqui para você Você sabe o teste que vocês vão fazer De colocar monstro em cima do Em cima dos muros De quando tiver Quando tiver guerra Entre guilds É Para vocês fazerem um monstro Que mata qualquer pessoa Entendeu? Que dá mono em qualquer pessoa Porque se uma pessoa pula de ony hit Com uma conta level 1 Que morre para qualquer bicho Ela também pode pular com o celestial Que o celestial já não morre para qualquer bicho Entendeu? Então fazia um monstro Que matava qualquer ACC Qualquer conta E também Colocasse ele bufado de trovão Esses monstros Porque trovão ele mata quem está invisível também Os hacks podem pular invisível Entendeu? E fazer isso também Embaixo daquele quadrado Que fica debaixo do kefra Fazer esse mesmo esquema De colocar esses mobs Embaixo do kefra Então filhote Deixa eu te explicar uma coisa O GM ele não cria nenhum monstro Tipo Esse monstro com todos esses poderes O que o GM consegue fazer É programar alguns monstros Tipo puxar Monstros já existentes Alguns ainda Não tem como criar um monstro E colocar lá Essa parte é da desenvolvedora A gente não tem acesso a esses arquivos A gente só consegue puxar Alguns monstros Nem todos os monstros Que tem lá no servidor Tem acesso para Fazer isso De locomover também É isso que é complicado Mas dá fácil então Laura É só puxar o kefra de um lado Em vez de amaldi do outro Não tem como Kefra vai dar Eu já ia falar Só tem dois monstros Que pode dar mono em celestial Que seria o kefra e o verid Não tem como Vai dar Vai dar Problema aí E você sabe que esse negócio Seria até interessante Porque as skills lá Que eu falei do Berga Ressu Com o kefra e o verid amaldi Não pega não O kefra e o verid Conseguem irritar sossegado Mesmo que esteja com a skill Então mas o problema É de colocar um kefra Um verid A fama né Tudo Não tem como Dependendo de como Programada Não tem como Eu não me lembro O nome dela agora Mas não tem aquela A gente dentro do id A gente chama ela de galinha Aquele boy que tem no gelo Pra pegar a décima skill Lá dentro do castelo Acho que é Valkyria Olha lá na Valkyria Rose Aquele monstro ali É bem forte Ele é bem forte E pra segurar esse beijo Tem que ser Tem que ser um celestial Aham Valkyria Valkyria Rose Eu acho Alguma coisa assim É um verid Ele é um verid Que parece uma galinha É pra você fazer a quest Pra pegar a décima skill Lá do gelo Ele bate forte É Rainha Verid Mandaram pra mim No TS aqui O nome dele aqui É Rainha Verid Esse sim Esse até que dá Agora o Kefro Verid Não Esse daí é uma boa ideia Colocar Gente Eu vou ter que encerrar Que a gente já Estourou nosso tempo Bem ali Estou vendo ali No reloginho Então já estourou bastante Eu agradeço A participação de vocês Gostei das sugestões Foi bem Rendeu esse talk Eu agradeço mesmo O respeito também Eu vou dar um retorno Posso fazer uma última coisa? Depende Nossa Nunca tem Nunca teve evento Não é falabel Nada disso Não Pode falar Evento pra mortal Assim Sete mortal Só teve de arte E celestial Pra passar mais 15 Pra mortal não E seria legal Ter um evento Pra de Sei lá De templar Essas coisas Mais 10 Sei lá Mais 15 Com um ed bom A dd bom Beleza Eu vou conversar Com o resto da equipe E se der Vai ser feito sim Gente Agora eu realmente Preciso encerrar Obrigada Obrigada Tchau 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 Tchau